No último sábado, o Palmeiras decepcionou sua fanática torcida. Isso porque em duelo fora de casa, o Verdão vacilou e só empatou em 0x0 com o Santos. Mais que Alviverde. Ainda citando o clássico além do péssimo placar, vale lembrar que por conta uma colisão de cabeça com meia Lucas Lima, zagueiro paraguaio Gustavo Gomes foi substituído no intervalo e ficou em dúvida para compromisso do meio-semana. Agora com o capitão fora, Naves pode receber aquela famosa chance de ouro disputar a competição continental. Sobre o defesa, o adjunto João Martins já depositou a sua confiança no jovem. Quando resolvemos liberar o Kusevich que queria jogar mais, olhamos para o Naves e vimos que ele estava preparado para ser nosso quarto zagueiro. Ele trabalha demais e vai ter chances, revelou o português. Via TV Palmeiras FAM por fim, segundo informações apuradas pelo site UolSport, Porco deve entrar em campo com as seguintes peças no confronto do Liberta, Weverton, Mike Naves, Luan Piqueires, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Arthur, Dudu Rony. Um triunfo é essencial para o maior campeão brasileiro avançar sua vaga nas oitavas de final.